O entrevistado do programa Destaque deste sábado é o senhor Zanir Mosquem, nascido em 3 do 3 de 1939, natural de Caxias do Sul. Residiu também no Rio Grande do Sul, em Campinas do Sul, então distrito de Erechim. Chegou a São Lourenço do Oeste em 23 do 3 de 61, agricultor, diretor também de esporte do Bela Vista, da linha Bela Vista, do esporte daquela localidade, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sendo também um de seus fundadores, permanecendo nesse sindicato por 9 anos. Também participou como fundador do hospital, da fundação, cooperativa Scaslo, também participou do CTG, festeiro da Igreja Matriz, candidato a prefeito em 88, vereador em 1992, e também participou como diretor de esportes em São Lourenço do Oeste. Por estes e outros trabalhos relacionados à comunidade de São Lourenço do Oeste, que hoje nós estamos entrevistando o Sr. Zanir Mosquem, ao qual nós vamos cumprimentar no nosso programa deste sábado, inicialmente lhe perguntando o que é que motivou a vinda sua, e evidentemente também da família Mosquem, para São Lourenço do Oeste. Bom dia, Sr. Zanir. Bom dia, Zé Carlos. É uma satisfação estar aqui com vocês, e dizer que aproximadamente há 35 anos atrás, quando o meu pai então tinha comprado uma área de terra em São Lourenço do Oeste, aí nós nos decidimos de vir a São Lourenço do Oeste, porque naquela época as terras, e as terras e as pessoas, de que não residiam no Rio Grande, já eram bastante, e aqui as terras eram mais baratas e mais boas. Daí o meu pai comprou uma colônia de terra, e deu a metade para mim, a metade para o meu irmão, daí nós viemos para cá e começamos a nossa vida aqui em São Lourenço do Oeste. Em quantos irmãos a família de vocês é? Qual é o número de pessoas da família de vocês? Nós somos em 12 irmãos, mas vivo, nós ainda só temos em 8. Os outros são falecidos. Como é que era a estrutura de São Lourenço do Oeste em 1961, Sr. Zanir? Quando nós viemos a São Lourenço do Oeste, praticamente a estrada não tinha, era tudo a base de cargueiro, caroça, ou a pé se fazia o trajeto de onde a gente residia, que era na Bela Vista, a gente vinha a São Lourenço, e fazíamos os negócios, e a cidade era pequenininha, faltando praticamente quase tudo para a nossa cidade de São Lourenço. Mas acreditaram na cidade, evidentemente. Sr. Zanir, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós vamos falar principalmente da sua atuação lá em Bela Vista, onde o senhor também participou em diversos segmentos lá daquela comunidade também. Mas isso depois do nosso intervalo comercial. O programa Destaque deste sábado está entrevistando o pioneiro de São Lourenço do Oeste, o Sr. Zanir Mosquem. Na abertura do programa de hoje, nós já citamos tantas as atividades, que o Sr. Zanir Mosquem participou na comunidade de São Lourenço do Oeste. Mas antes de estar atuando em São Lourenço, o Sr. Zanir também se estabeleceu, como disse anteriormente, na comunidade de Bela Vista, onde desenvolve atividade na agricultura. Mas o trabalho de vocês também lá na comunidade de Bela Vista, Sr. Zanir, foi um trabalho bastante árduo, um trabalho bastante, de muito esforço e dedicação também. Porque basicamente, naquela época, se São Lourenço do Oeste era pequeno, Bela Vista menor ainda, com certeza. Como é que foi esse trabalho de vocês lá na comunidade? Bom, José Carlos, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, quando nós saímos de Campinas do Sul, que dá 230 quilômetros, nós levamos dois dias para chegar a São Lourenço do Oeste. E o que era feito o transporte? O transporte era com um caminhão de carga. E nós se estabelecemos na casa do Sr. Primo Rizieri. Depois do Primo Rizieri, nós tínhamos dois mil metros para fazer a mudança de caroça. E aí nós levamos essa mudança, construímos um rancho, uma casinha de 5,5 por 5,5, coberta de tabuinhas. Em cima era a casa, embaixo era a paiol, onde nós colocamos o produto embaixo do paiol. E, a por volta de 23 de outubro, eu dei uma tormenta de pedra, eu já estava com o trigo seco, e o feijão seco, deu uma tempestade, e destruiu toda a minha lavoura. Aí, eu não tinha dinheiro para comprar boia, e muito menos para comprar as coisas. Aí nós mantínhamos, não tínhamos de coisas, de verduras, nós sofremos nossas partes. A caça, naquela época, existia bastante também, com bastante abundância também? Existia a caça, mas nós não tirávamos o tempo de caçar, porque nós queríamos era trabalhar, nós queríamos era preparar as terras para plantar. Quando o senhor veio, naquela época, a São Lourenço do Oeste, o senhor já era casado? Já era casado, só estávamos eu e minha esposa. E daí, quando descobriram que eu gostava muito do futebol, aí ainda quiseram que nós começássemos um futebol, aí nós começamos o Esporte Clube Bela Vista. Ficamos nos divertindo 15 anos, onde hoje tem o Bela Vista Clube de Campo. O senhor jogava futebol também? Ah, eu jogava e gostava de participar, de administrar o esporte. E eu fiquei 30 anos como membro da diretoria do Esporte Clube Bela Vista. A lei do Esporte Clube, o senhor também ajudou em outras atividades lá na comunidade? Perfeito. Nós construímos igreja, nós construímos pavilhão, nós reformamos escola, enfim, eu sempre estava engajado no meio da comunidade, sempre participando e ajudando para que se criasse e se educasse, se promovesse assim as festas, para que as pessoas também se educassem dentro de um ambiente, em um ambiente associado. Seu Zanir, depois desse trabalho que o senhor realizou, e ainda no momento presente, continua também com a sua atividade na agricultura, lá em Bela Vista, Seu Zanir, mas depois disso o senhor partiu para a cidade, que também atuou mais frequentemente aqui na cidade, Nós temos aqui uma foto, e que nós vamos descrever para os nossos ouvintes, Seu Zanir, é de um hospital, um hospital que, aqui inclusive... ...do senhor, ver se dá para entender aqui. Que hospital é isso? Nós vamos, que quem fala, nós vamos contar a nossa história no programa Destaque deste sábado. Nós, temos um membro e... ...comendador do nosso sindicato dos Trabalhadores Jurais de São Lourenço e do Enster, Carlos. E através do nosso sindicato, nós vimos que São Lourenço precisaria se criar um hospital. E nós tínhamos o E-Soroque criado também pela comunidade de São Lourenço do Oeste. Eu não vou citar nome, mas o povo de São Lourenço criaram o hospital de São Lourenço. E depois de longos anos, o sindicato, com o movimento como ele fez, resolvemos e decidimos comprar as ações do doutor Luiz Macarini, que eram criadas pelos acionistas do hospital São Lourenço. Esse hospital aqui era um hospital bastante grande, esse hospital São Lourenço, que era todo em madeia, né, Seu Zanir? Mas ele era bastante grande, realmente, né? Era grande, ele tinha uns 20, 25 leitos. Tudo madeia feita de pinheiro de primeira, na época onde a São Lourenço era coberta e aqui na divisa do Paraná era coberta de pinhal. Por quanto tempo vocês permaneceram com esse hospital, Seu Zanir? Aproximadamente 15 anos. Em 1984, tem mais uma fotografia aqui que nós vamos descrever, Seu Zanir. Neste momento, o que é que o pessoal está fazendo aqui? Está desmanchando esse hospital? Quando nós, pelo menos, esse hospital de madeira já era... A exigência da saúde era que se criasse um hospital moderno, um hospital de alvenaria. E aí, então, o ex-presidente, o senhor Augusto Mendes, fez um trabalho de base onde nós somos e conseguimos angariar dinheiro, recurso para nós construir o hospital da fundação. Que ano que foi construído o hospital da fundação? O hospital da fundação foi construído por volta do ano de 1980. Foi inaugurado no dia 28 de novembro de 1981. Aí que depois de nós nos estabelecermos dentro do hospital da fundação, é que voltamos atrás para ver o que nós íamos fazer com a madeira e o terreno do hospital São Roque. E o que foi feito com isso? Aí nós tínhamos que pagar o hospital da fundação, aí nós resolvemos e decidimos em grupo assim, de associados, derrubar o hospital São Roque e vender e vender a madeira para ajudar a pagar o hospital da fundação. Inclusive nós temos aqui uma fotografia onde, quando da inauguração do hospital da fundação, né, Sosani? Exatamente. É a inauguração do hospital, né? Esse trabalho que está sendo feito também de filmagem onde as pessoas totalmente vão poder. tem aquele que te apoia, mas tem aquele que também tem que te diga que você procura destruir. Naquela época, nós tínhamos o deputado da BAN, nós tínhamos o ex-deputado Valvito Paganello, nosso amigo, o ex-prefeito Dionísio Biasuz, enfim, toda a sociedade básica da região está presente. Sosani, nós citamos também, o senhor citou há pouco, a sua participação no sindicato dos trabalhadores rurais, como sendo também o vice-presidente do sindicato e permanecendo no sindicato por nove anos. Como é que foi esse trabalho de criação do sindicato dos trabalhadores rurais aqui no município? Foi um trabalho que nós confiavamos, nós tentamos ver, porque havia necessidade naquela época de se construir, de se criar em São Lourenço um órgão de defesa de classe. Dentro disso, baseado nisso, é que nós se preocupamos em construir e construir. Por sinal, onde existe o prédio do nosso sindicato dos trabalhadores rurais hoje, antes disso aí, nós trabalhávamos, estávamos hospedados num baracão da igreja matriz de São Lourenço. Localizado onde está a igreja matriz hoje também? Ao lado de onde está a igreja matriz, onde tem aquele bosque, aí tinha um baracão, no pavilhão da igreja, nós estávamos estabelecidos aí. E daí nós criamos através dos nossos agricultores que fazíamos as covas amuc, sabe? Aquilo lá onde temos o sindicato hoje era por banhado. Quais foram os fundadores? Quem mais engajou nesta luta juntamente com o senhor também na criação desse sindicato? Não tenho assim má lembrança hoje, mas o presidente naquela época era o senhor Augusto Mendes, o outro membro que fazia parte era o falecido Martim Camelo e Plácido Fontana e tantos outros que no momento não me recordo. O senhor chegou a participar evidentemente das primeiras reuniões também junto com as demais autoridades, os demais agricultores que criaram esse sindicato? Nunca deixei de participar em reuniões, sempre procurei fazer tudo de mim para que se criasse o nosso sindicato Trabalhadores Rurais. Seu Zanir, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e posteriormente nós vamos falar também a respeito da sua participação na cooperativa Casmo, no CTG e também de outras atividades ou também na política, a sua atuação na política e um pouco da família Mosquem aqui em São Lourenço do Oeste. Mas isso após o nosso intervalo comercial. Este é o programa Destaque que tem como objetivo contar a história da nossa gente e também valorizar as pessoas que com seu esforço, com seu trabalho ajudaram e ainda ajudam a construir o futuro de São Lourenço do Oeste. uma cidade que tem histórias bonitas de pessoas que realmente se dedicam e que se dedicaram a construir a nossa querida São Lourenço. E hoje o nosso entrevistado é o senhor Zanir Mosquem que é morador de São Lourenço do Oeste desde 1961. Seu Zanir, nós encerramos o bloco anterior e o senhor falava do trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O trabalho que foi realizado naquela época criando-se assim então um órgão representativo dos agricultores como o senhor também era agricultor. Mas além do sindicato também a cooperativa a cooperativa Caslo. E parece que as primeiras reuniões realmente também foram de uma determinação bastante grande para que essa cooperativa que também é um órgão representativo dos agricultores fosse criada. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi essa história seus amigos? Perfeito. Nós naquela época nós éramos dependentes da cooperativa Pindurama de Xancherê. e nós estávamos subordinados a Xancherê e tem esse baracão que está construído hoje construído pela ex-Pindurama de Xancherê. Mas a dificuldade era tão grande e daí nós decidimos fazer um movimento para a criação para o desmembramento do posto de São Lourenço da Pindurama. Aí o envolvemos na época inclusive era presidente do sindicato um senhor chamado Jaime Beltrame nós fomos diversas vezes a Florianópolis para envolver as autoridades para se desmembrar que era difícil desmembrar um posto. Essa cooperativa existe atualmente ainda ou não? É... em Xancherê? Ela me parece que existe mas é bem... de fraca atuação. De fraca atuação. Daí naquela época a cooperativa Alfa de Chapecó tinha alugado o posto de São Lourenço e nós tentamos lutamos até que nós conseguimos a documentação e fazer um movimento com os agricultores do município de São Lourenço do Oeste e Novo Horizonte hoje para nós comprar o nosso posto e conseguimos graças a Deus criar essa nossa cooperativa e aí está até hoje trabalhando nós conversamos em outra oportunidade com o senhor Riovaldo José Filippini que também é atualmente ainda o presidente da cooperativa e ele nos contava as dificuldades que foram enfrentadas para se iniciar o trabalho na cooperativa disse que até em termos de estrutura interna não existia máquina de escrever tinha que se começar realmente é com a cara e a coragem realmente como é que foi esse trabalho esse engajamento que existiu entre administrador agricultores agricultores e a comunidade como um todo realmente eu acho que a dificuldade que nós mais encontramos foi adquirir a confiança dos nossos agricultores porque naquela época as cooperativas estavam sempre dependuradas havia a descrebilidade dos agricultores perante uma cooperativa e depois que foi criada conquistamos a simpatia dos agricultores é aquilo que você acabou de dizer que o nosso presidente Aravale Filipim colocou das dificuldades realmente foi enfrentado dificuldade de tudo quanto de tipo o que é o que é o que é mais diretamente também na criação desse CTG, senhor. Lembro-me que na época que eu estava na Bela Vista, São Lourenço do Oeste não se pensava em tradições gaúchas. E de lá que nós começamos a fazer alguma coisa, nós trouxemos uma vez o CTG careteando a saudade na Bela Vista, e aí os pessoal se incentivaram. Depois de um grupo de pessoas, a família de Bardoni, Armindo Ecker, meus irmãos, e outras pessoas, aí que se reunindo fizeram umas reuniões, e foi aí que surgiu o intuito de se criar um centro de tradições gaúchas para São Lourenço do Oeste. Demorou muito tempo para se construir esse CTG, o Alisado Sem Fronteiro? Não, eu acredito, não, acho que no máximo foi um ano que se criou. Aí onde tem os bosques, hoje era por um mato, nós limpamos tudo à base de inchada, facom, foice. Houve várias pessoas que participaram na construção também, Sr. Zanino? Foram, foram muita gente. Deus o livre, se você for fazer nome, você não consegue divulgar todos os nomes. Isso são peitaços que a sociedade de São Lourenço faz. Perfeito. Inclusive também, São Lourenço do Oeste era bastante unida nas festas da comunidade. Segundo informações que a gente tem, é que as festas da matriz eram realmente festas muito grandes. Você participou como festeiro também? Realmente. As primeiras festas de São Lourenço, quando se coletava as ofertas, as prendas, nós chegamos a ter umas festas, e de ter 1.200 porco doado do interior de São Lourenço do Oeste, mil sacos de milho, é uma loucura, galinha, então nesse tinha, eu perdi até a conta de tanto que o nosso agricultor doava para a matriz de São Lourenço do Oeste. Eram vários dias de festas também? Não, não. Não era um dia só? Era só um dia. Um dia só, mas era uma grande festa. Ah, era uma festa muito grande. Ei, está louco isso aí? Era festa mesmo. Deixar saudade. Deixar saudade daquelas épocas. Era uma simplicidade, não havia tanta divulgação, não havia rádio, não havia televisão. Era tudo feito na coragem, de boca a boca. O entusiasmo realmente. O entusiasmo, é. Era uma beleza, a simplicidade do povo. Hoje mudou. O senhor teve também, Sousanir, uma passagem pela política. Em 1988, o senhor postulou o cargo de executivo, o cargo do executivo municipal. O que é que levou a participar em 88 na política local? Perfeito. Nós tínhamos o ex-prefeito Dionísio de Jesus com uma vantagem muito grande. Então ninguém queria concorrer contra o ex-prefeito Dionísio, porque com certeza ia perder. Então, como bom brasileiro e bom lorenciano, e a gente também não quis ir só nas boas, para aguentar o nosso partido, é que eu me sujeitei, como não tinha outros candidatos que quisessem ir a candidato a prefeito, aí eu e o Pedro Ecker resolvemos abraçar a casa e tocar o barco para frente. Foi muita diferença? Foi quase, foi a metade. A metade, né? Em 1992, o senhor participou novamente da política, mas como vereador, aí conseguindo uma cadeira também no Legislativo. Como é que foi essa participação, senhor? Realmente, eu nunca fui ambicioso para ser um político partidário, mas como homem da sociedade e participante que sempre fui, também decidi ser candidato a vereador e concorri, me elegi, estou trabalhando e continuo fazendo o meu trabalho, aquilo que eu sei eu faço. A sua candidatura a vereador foi motivada, provavelmente, pela sua participação como candidato a prefeito, também? Corretamente, pelo conhecimento perante a população de São Lourenço do Oeste. O senhor participou em 82, na época do prefeito Cairu, também teve um cargo na administração municipal, senhor Zanir? Teve como diretor da Comissão Municipal de Esporte e foi presidente pelo período de um ano e dois meses. senhor Zanir, nós temos também, evidentemente, uma história, não só sua, mas também da família Mosquem, aqui em São Lourenço do Oeste. Além do senhor, também, outros irmãos seus vieram para cá já há alguns anos. Como é que é a história da família Mosquem, para que os nossos ouvintes também possam conhecer algumas outras pessoas que fazem parte dessa sua família? Aqui em São Lourenço do Oeste, eu tenho falecido hoje, meu falecido avô, e tenho também, eu tenho aqui uma família, o Guirino Mosquem, e também da família Dallagnol, que falecido Luiz Dallagnol era casado com uma irmã do meu pai, que era Mosquem. E hoje eu tenho também o falecido João Dallagnol, que também era casado com uma Mosquem. Então, família Dallagnol e família Mosquem, são duas famílias tradicionais, muito grandes e desbravadores de São Lourenço do Oeste. O senhor foi o primeiro da família a vir para cá, ou não? Da minha família, do meu pai, sim. Aqui eu já residia diversos tios, o Guirino e outros. Inclusive, um dos seus irmãos também teve uma participação na comunidade, além do CTG, também, que ajudou o seu irmão dos fundadores. Me parece que ele até foi patrão do CTG também, seus amigos. Pois é, eu tenho o meu falecido, meu irmão falecido Jacir Mosquem, também, ele foi o primeiro patrão do nosso CTG Amizade Sem Fronteira. E eu tenho outro irmão, como é o Silvio Mosquem, também, que eu fiz parte da patronagem do CTG. É por, infelizmente, esse meu irmão, Jacir Mosquem, nós o perdemos. Com a idade de 41 anos, isso foi uma perca irreparável da família Mosquem, São Lourenço do Oeste. Perfeito, nós vamos ao segmento final do nosso programa, vamos fazer mais um intervalo comercial, e então partiremos para a última parte do programa Destaque deste sábado. O programa Destaque deste sábado está chegando no segmento final da edição de hoje. Mas nós vamos fazer uma abordagem, antes de deixarmos o espaço final, para que o nosso entrevistado deixe a sua mensagem. O seu Zanir, além de todo esse trabalho já prestado à comunidade, atualmente, em 1996, está exercendo outras atividades, além das quais é de sua competência e responsabilidade, aqui em São Lourenço do Oeste. Seu Zanir, o senhor está participando, me parece que é mais diretamente ligado à área de saúde, em outros cargos e funções a nível de região e também de Estado. Que funções são essas, Zanir? Perfeito, eu faço, além de ser tesoureiro do sexto cara, onde abrange todos os hospitais da região, do Oeste, eu também sou vice-presidente da Federação das Filantrópicas do Estado de Santa Catarina, bem como secretário da Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina. Se isso eu fiz, se tudo isso eu passei, foi simplesmente com a minha simplicidade e com a minha boa vontade de desenvolver a parte social de São Lourenço do Oeste e também devo muita obrigação ao povo de São Lourenço do Oeste e a uma boa parte do povo que hoje é no município de Novo Horizonte e São Bernardino também. O senhor também é presidente ainda do Hospital da Fundação? Sou a diretor administrativo, eu não posso ser presidente porque a lei não me faculta por causa da filantropia da casa, por isso que eu não posso ser presidente hoje e ao mesmo tempo fazer administração também. Seu Zanir, nós deixamos esse espaço final para que o senhor deixe uma mensagem para os jovens, para as pessoas que estão chegando hoje a São Lourenço do Oeste, a mensagem de uma pessoa que também trabalhou em prol do desenvolvimento do nosso município. Fique à vontade. Eu gostaria que a nossa juventude hoje se sensibilizasse com a responsabilidade que tem perante o município de São Lourenço do Oeste. Nós já passamos, estamos passando a nossa época e que fica a juventude que copie aquilo que nós não sabemos fazer direito, que façam eles, que procurem exercer cada vez mais e crer no município de São Lourenço do Oeste. Só assim nós vamos ter um São Lourenço bem melhor do que nós temos hoje para o dia da manhã. Valeu a pena investir esforço e trabalho em São Lourenço? Valeu a pena. Gostaria de voltar, se pudesse voltar, a minha juventude e saber o que eu sei para fazer melhor ainda para São Lourenço do Oeste e para outras regiões também. Este foi o nosso entrevistado, o senhor Zanir Moskem, a quem nós agradecemos pela sua participação, também pelas suas informações e pelo trabalho realizado em prol de São Lourenço do Oeste. Foi mais um pioneiro em destaque da programação do rádio. Sábado que vem nós retornamos com mais uma edição deste programa que tem como objetivo contar a história da nossa gente. Bom dia a todos e até lá. Obrigado. Obrigado.